Beleza, puta, meu. A gente... Pô, a gente... A gente vai caralho que, caralho? Não, para com essa porra aí, vai, velho. Tinha um maluco que morava em minha área Curtia muito ska E saí para as baladas O apelido desse cara Era ska e sata Ô, ô, ô Ê, vamos fazer barulho Aê, caceta! Valeu! Porque matava a sede com a baba do teu... Eta um maluco que morava em minha área Tinha um maluco que morava em minha área E saí para as baladas O apelido desse cara Era ska e sata A��� Porque matava a sede com a baba Ska, ska, ska провmar a sede com a baba do teu... Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Para a outra vez eu tentei fazer isso, mas eu não consegui, mas hoje eu vou tentar novamente e eu tenho certeza que vai dar certo Vamos dividir esse rolê na metade aqui, metade pra cá, por favor Aí Quem fica no meio é viado, mas é meu amigo. Sempre tem um, né? E agora, no meio do romeiro. Cristal, não me sai. Passa um saco pra quem não conhece, chegou agora e não está bêbado. E eu queria informar vocês que vocês são do S.K. Vamos fazer barulho aí? Estão fudidos. Eu queria informar vocês que vocês têm que gritar S.K.A.T.A.R.O. E vai, faz barulho aí. Vocês são do S.K.A.R.O. Vocês são do S.K.A.R.O. Bom, acho que vocês entenderam. Eu vou fazer uma contagem até 57 mil. E vai lá. Um, dois, um, dois, três. S.K.A.R.O. Peraí, peraí, velho. Meu, nunca no rolê o S.K.A.R.O. E foi tão miado na carreira do S.K.A.R.O. Vamos fazer barulho esse lado aqui, por favor, meu. Aqui, ó. Barulho. Vamos fazer barulho aqui, ó. Mais barulho, porra. Pega, vão destruindo vocês aí, porra. O S.K.A.R.O. O S.K.A.R.O. O S.K.A.R.O. Aators, vocês aí, porra. Aكون! Lovinho, as pessoas. O S.K.A.R.O. O S.K.A.R.O. Aê, do caralho!